Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza. Hoje, 17 de abril de 2023. Aqui do outro lado aqui, meu filho. Rapaziada, segue aqui firme e forte aqui. Fazendo os furos aqui nessa contenção. Rapaziada aqui. Boa de serviço. Olha só. Olha lá. Trabalhando aqui a todo vapor. A velocidade dessa aí. Olha lá. Olha. Já viu o drone, meu filho. Olha lá. Olhou pro drone e tal, que trem todo. Rapaziada aqui, tem moleza com isso não, meu filho. Aqui a giripoca, pia. Pia e pia bonito, viu. Top, viu. Daqui a pouquinho, essa via aqui vai estar no jeito, viu. E aqui na minha frente, vou levantar aqui agora. Aqui na minha frente, escavadeira hidráulica. Fazendo uns cortes aqui, olha. Ela está aqui desde cedo, olha lá. Levou o mãozão, encheu o mãozão até no talo. E jogou isso no caminhão, olha lá. Top, viu. Parabéns o povo aí, que são um pão de serviço. Vamos ficar mais um pouquinho mais alto. Para evitar qualquer fadiga. Agora é o seguinte. A obra agora vai ficar bastante intensa. Nessas vias de saída. E aqui na frente. Bem aqui na frente aqui, olha. O povo do... Fazendo os trabalhos, preparando aqui esse pilar. Para fazer a passarela. A rapaziada aqui, olha. Montaram os andame. Agora dá um jeito agora. Agora dá para se trabalhar aqui tranquilinho, tranquilinha. Sem nenhuma fadiga, minha filha. Top, viu. Daqui a pouquinho... A passarela vai estar pronta. Daqui a pouquinho. A intensidade que esse povo está trabalhando aqui agora. Não demora muito liberar... A passarela. Aqui embaixo que tem um acesso aqui. Aqui na beirinha da Via Expressa. A rapaziada... Bem dizer, liberaram aqui já na beirinha da Via Expressa. Está faltando muito pouco. Vamos ver aqui. Tinha pouca coisa para terminar aqui. Vamos ver. Você não terminou, meu filho? Aí, olha. Tem uma beiradinha aqui ainda para eles liberarem aqui, olha. Rapaziada. Boa de serviço. Olha o povo aqui, olha. Bem aqui na beiradinha. Top, viu. Olha lá. Tirando aqui o excesso... De concreto na beirada ali, olha. Olha lá. Maravilha. Marabéns para o povo aí. Diminuiu, rapaziada. Pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal da Amela Azevedo tinha mais gente. Diminuiu bastante que a rapaziada. Do lado de lá, o mais imponente do mundo. Esse aqui. É o mais imponente do mundo. E segue o povo com os trabalhos aqui. A de baixo aqui da passarela. Vou chegar lá, vou chegar lá bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Ali, olha. Fazendo os trabalhos de compactação e tal. O trem todo, olha lá. E carrega a terra para lá. Carrega a terra para cá. Olha. Vamos acertando. Aqui em cima eles já estão preparando para fazer o capiamento. Top, viu? Parabéns para a rapaziada aí que são um bom de serviço. Agora aqui é o seguinte. Na rua. Prontinha. Já está até sinalizada. Vamos descer aqui, olha. Que agora é o seguinte. É ir para frente. E olhando para baixo. Eles mudaram aqui o... O portão. O portão é lá embaixo. Mudou ele aqui para cima. Agora aqui na beirinha aqui, olha. No começo aqui da Rua de Fogo. Tem uma retroescavadeira aqui, olha. Aqui a rapaziada. Até mais. A rapaziada. Trabalhando aqui, olha. A todo vapor. Bem na esquininha do passeio aqui, olha. Top, viu? Parabéns o povo aí que são um bom de serviço. A Melas Evedo manda bastante. A gente bora. Porque... Tinha uma multidão aqui da rapaziada Melas Evedo. Agora tem poucas pessoas. Agora aqui é o seguinte. Vamos chegar perto dessa... Plataforma aqui que é o seguinte. Essa plataforma está aqui deus de cedo aqui, olha. Fazendo uns trabalhos aqui. Vamos descer aqui, olha. Que agora é o seguinte. É ir para frente. E abaixando. Vamos mirar aqui, olha. Porque essa rapaziada aqui está mexendo aqui deus de cedo. Ela estava aí sozinha e não estava trabalhando. E rapaz, oito minutos de vídeo. Finalizar meu vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui, né? Um abraço. A todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.